E aí, galera! Beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Rolls. Volta a vinheta, pá! Esse ano, né? Parecia que ia dar uma segurada no pistache. Só que não. Não sei que loucura que aconteceu, parece que eu tô vendo desde a avô. Porque no ano passado foi só pistache. Ninguém aguentava mais pistache. A gente já não aguenta mais pistache. É essa grande verdade. E toma de novo. Ninguém aguenta mais. Cacau Show também, com uma linha imensa aí de pistache. Caraca, meu irmão. E tá assim, todas as marcas, gente. Tá muito em aula, pistache. Eu acho que se você precisar em cada uma delas, Cacau Show... Pá, tem demência? Cacau. De novo, cara! Falei errado. Cacau Show, Brasil Cacau. Em todas as tradicionais vai ter um item de pistache ou mais. Sim. Bombom e outras coisas. Eu sempre tive vontade... Faz parte aí dos baratinhos do mercado. Exato. Eu sempre tive vontade de trazer aqui. Eu sempre vi nos mercados e sempre aí ignorei. Sim. Não é por... Não é por... Sei lá. Enfim. Estamos aqui com a Santa Edviges. Dando-nos uma oportunidade de experimentar. Aproveitando que vocês vão me procurar. Nós procuramos vocês. Então estamos aqui, né? Falando de pistache. Então é pistache com gotas de chocolate. Vamos abrir. Vamos pesar. Vamos degustar. E ver se vale a pena. Bora. Gente, vamos lá. Santa Edviges. 500 gramas. Vamos abrir. Vamos lá. Aqui. Vamos chegar aqui da tradicional embalagem. Bem embaladinho. Achei bonitinho já o topo aqui do panetone, tá vendo? Sim. Com rasguinho, né? Trazendo todo um... Lembrando até um pão, né? É, trazendo todo um charme. Um charme. Muito bom. É. Vamos terminar de despilo. Isso aqui atrapalha cortar para caramba. Gente, olha a quantidade de chocolate que tem aqui. Olha. Nossa. O chocolate aqui ficou inteiro. Nossa. Não? Bastante. Bora patear? Vamos patear. Agora vou patear esse pão. Cortando igual pizza. Hum. É até melhor para ver o recheio, né? É. Ó. Nossa. Ei. 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 É. Receba a Santa Edviges. Que isso, gente? Veio aqui uma pataca de creme de pistache, né? Não levei fé não, hein? Ó. Vou botar aqui de ladinho com vocês. Olha. 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 Nossa. Olha. Bastante recheio. Bastante, né? Sim. Gente, eu esqueci de pesar, mas nada nos impede de... Ah, dá para colocar. É. Nada nos impede de botar para pesar agora, ó. Vamos zerar aqui nossa balança. Zerou. Vamos botar nosso panetone. Uma grama. Boa. Certinho. Exato. 500 gramas. Já ia reclamar da minha uma grama, mas eles devolveram. Agora, gente, já viram a beleza desse panetone? Bonito ele está, só falta estar gostoso. Bora experimentar. Bora. Assim, eu achei visualmente, gente, ele por dentro... Tem bastante recheio, tudo, mas visualmente achei uma massa ressecada. Parece. Né? Parece. Não é porque tem muito recheio. É. Recheio é uma coisa, a massa do panetone é outra. É, às vezes a gente fala que o recheio salva a massa, né? Tem essa questão também. Mas eu ainda prefiro uma massa gostosa do que o recheio por si só, né? É, mas está desfiando, ó. É. Eu quero ir nesse creme de pistache antes. Achei que deu uma quantidade considerável de chocolate, tá, gente? Hum-hum. Porque vem gotas de chocolate. Hum-hum. Eu não sei se você teve essa impressão, tá? Mas eu queria até... Deixa eu tirar aqui, que eu me ouvi um pouco de chocolate. Hum-hum. Ok. A massa, assim, eu acho realmente um pouco mais ressecada, mas quando ela se mistura com o recheio, eu acho que dá uma equilibrada legal. Eu tenho uma visão diferente da massa de você. Hum-hum. Ela tem... Ela tem aparentemente essa impressão... Até quando eu passei a faca, essa é a impressão de ser ressecada. Mas a partir do momento que eu comi aqui, eu percebi que não é ressecamento, é densa. Hum-hum. Ela não é uma massa, porque massa de panetone, aquelas, pô, realmente são as gourmisonas, são muito aeradas, é muito leve, né? Hum-hum. E essa massa, você percebe que ela é densa, ela até compacta, ela amassa e não volta, tá vendo? Hum-hum, sim. Por isso que tem até essa estrutura meio que de pão. Exato. Puxado mais pra pão, entendeu? Sim. Que ela é realmente mais firme. Sim. Faz sentido. Eu achei aquela mais... Hum-hum. Pesadona. Mas em questão do recheio, gente, vocês querem saber? Eu achei um bom recheio. Um bom recheio. Lembrou ali um retro gosto de pistache? Pistache, sim. Não uma coisa... É. Tem recheios melhores, tá gente? De pistache. Mas esse eu achei que não deixou a desejar. Não. Então eu acho que quantidade, peso, né, que a gente entregou ali é meio que lindo. Sim. E valor, que eu acho que tava na casa dos 30... Acho que ele tá custando 30 reais, gente. Mas tá aqui na descrição. Certo. Acho que um bom custo-benefício. Um bom custo-benefício pelo sabor que entregou. Sim. Tudo mais. Olha, sinceramente, me surpreendeu. Me surpreendeu. Me surpreendeu. E uma porque a gente já tá de saco cheio de pistache. Mas achei um bom panetone. Um bom panetone. Não achei que pistache iria combinar tanto com gotas de chocolate. Sim. Né? Por essa mistura, né? É. Geralmente é mais chocolate branco, né? Chocolate branco, alguma outra coisa também. Mas achei legal, achei interessante. Interessante. Compraria novamente se eu visse no mercado. Compraria. Compraria. Muito bom, muito bom. Curtir. Experimentem, gente. Experimentem. Porque curtir. E continue acompanhando. Porque a gente só tá no começo dos reviews de panetone. E... Bora! Só tenho que agradecer a Deus a vocês e... Valeu! Tchau. 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 Tchau, tchau.